O caso da mulher que foi suspeita de matar o marido, isso em Mandacaru. Lembra daquele caso? Foi o primeiro homicídio do ano 2024, quando socorreram esse cidadão e disseram lá, olha, ele brigou com alguém na rua e foi vítima de facadas. Vamos ver a matéria? Dona Toninha, ela é acusada pela polícia civil, já indiciada, de tirar a vida do seu esposo, casado há mais de 20 anos. Esse crime ocorreu no dia 1º de janeiro, na rua Por do Sol, lá no Alto do Céu, em Mandacaru. A gente tem acompanhado esse caso com exclusividade. O delegado aqui, doutor Cláudio, investigou o caso, ouviu todo mundo e concluiu que quem tirou a vida de seu Evandro, o seu esposo, esposa Dona Toninha, foi Dona Toninha com uma facada em seu abdômen. O processo, o inquérito foi concluído. O delegado a indiciou, encaminhou os autos para o judiciário e a promotora, doutora Artemise Leal, no último dia 2 de fevereiro, solicitou novas diligências. Ela se mandou, devolveu o inquérito para a polícia civil, solicitando novas diligências para saber se denuncia, para ela decidir se denuncia ou não Dona Toninha, ou se pede a prisão de Dona Toninha. Ela solicitou que seja juntada ao inquérito a certidão criminal, a atualização criminal, tanto da vítima como da acusada. Eu tive acesso com exclusividade aos depoimentos de Dona Toninha, da filha, dos parentes, dos irmãos de seu Evandro. E a filha Vanessa já começou mentindo aqui, dizendo que trouxe seu Evandro para o hospital de traumas, que levou seu Evandro para o hospital de trauma, sem saber o que tinha acontecido direito, só que alguém tinha dado uma facada nele. Ela disse que não sabia quem deu. E Dona Toninha disse que tinha bebido no dia, mas que lembrava de tudo. Ela disse que só não lembrava que tinha matado o marido. Ela disse que não sabia. Ela disse que tinha dado uma facada, mas não sabia onde foi. Ela disse que não sabia que tinha matado ele. Só ficou sabendo no outro dia, quando Vanessa contou. Dona Toninha disse que seu Evandro era bastante violento e tentou matá-la várias vezes. A família disse que é mentira, que ela faz isso para jogar a culpa na vítima. E a promotora vai decidir se denuncia mesmo, se pede à prisão após receber essas novas diligências. Inclusive, a promotora solicitou à Polícia Civil que traga o laudo médico, o laudo da perícia, que escute que a Polícia Civil possa ouvir novamente os parentes de seu Evandro e ouvir os vizinhos, as pessoas que presenciaram lá a convulsão. Deu uma amnésia, foi um saldo de nada, não lembra de nada, é? Daqui a pouco vai ver que surtou. Aguarde.